Olá e seja bem-vindo, eu sou o Lorde Marinho e esse é o canal Lei da Atração Maçônica, uma alegria ter você aqui no canal, seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez, esse canal tem como objetivo estar levando informação para todos vocês, para os amigos iniciados, nossos irmãos, você que é um amante da lei da atração, da metafísica, da física quântica, esse canal está aqui para trazer informações para você sobre o processo de cocriação de uma nova realidade, eu sempre falo, se você não está satisfeito com a vida que você está levando, se você gostaria de alcançar, ser mais feliz, ser uma pessoa mais próspera, abençoada, se você está em busca aí de uma realização na sua vida, seja na área financeira, no amor, na saúde, nós temos aqui dezenas de aulas que já foram gravadas, que você poderá maratonar aí o canal e com certeza uma dessas aulas vai te ajudar nesse processo de cocriação de uma nova realidade, para você que já é o iniciado, já está nos acompanhando há algum tempo aqui no canal, nós também temos as nossas aulas premium, que aula premium? São aulas que foram gravadas para te ajudar também nesse processo de expansão de consciência, abaixo de cada vídeo, de cada aula tem um link, esse link te leva até um catálogo eletrônico e nesse catálogo eletrônico nós temos ali algumas aulas, nós chamamos de aulas premium, vai te ajudar nesse processo aí, para auxiliar na expansão da sua consciência, para você poder aprender mais, cada vez mais e crescer cada vez mais aí no seu conhecimento sobre a lei da atração e ajudar você a realizar também os seus projetos, os seus sonhos, os seus objetivos na aula de hoje nós estaremos falando sobre os segredos da lei da atração o que é a lei da atração, como funciona a lei da atração sabe que a lei da atração, ela ficou muito conhecida depois que foi lançado o filme O Segredo, lançou um livro chamado O Segredo e depois veio o filme, mas o que fez ela ficar mais conhecida no planeta foi o filme, porque ficou disponível no Netflix, nos cinemas na época e milhões de pessoas assistiram o filme O Segredo e ficaram fascinados então com a lei da atração pessoas dizendo, olha que bacana, eu posso cocriar a minha realidade, eu posso atrair o dinheiro para mim eu posso atrair o amor da minha vida, eu posso atrair uma paz para o meu casamento isso gerou realmente, mexeu com a mente de milhões de pessoas mas não foram todas as pessoas que entenderam hoje o filme O Segredo não está disponível mais no Netflix, talvez você encontre ele aqui no YouTube mas o filme O Segredo ele teve a sua vantagem e teve a sua desvantagem a vantagem do filme O Segredo é que trouxe para as pessoas o conhecimento da existência dessa lei do universo chamado lei da atração, também conhecido como lei da vibração e o negativo foi que criou uma ilusão na mente das pessoas, que basta você pensar e você estalar o dedo, você vai dormir no dia seguinte, um carro zero já está na sua garagem isso criou uma falsa expectativa, referente a dinheiro, carros, casa, apartamento referente ao amor da vida e tudo mais e muitas pessoas ficaram desistindo por falta de informação às vezes vai assistindo um canal, o professor, a pessoa que está ali não traz uma informação precisa, para pela metade, segura, não revela para você por isso que eu falei que aqui no canal lei da atração maçônica nós temos aí dezenas de aulas que foram gravadas, inclusive elas estão numeradas se você pegar pela aula número 1 e foi seguindo você vai ver que cada uma delas, uma vai ligando a outra é o suficiente para você poder começar a cocriar a sua nova realidade e as aulas prêmios é para ajudar a expandir a sua consciência, para acelerar o processo são pessoas mais dedicadas, aquelas pessoas que querem porque querem então elas querem mais informação ou informações mais precisas é como comprar livros, pessoas que não se contentem ele quer comprar, comprar livros porque ele está com sede de informação para isso que tem as aulas prêmios mas a lei da atração gerou na maioria das pessoas essa falsa esperança e hoje nós estamos aqui tentando ajudar muitas pessoas e muitos não conseguem alcançar já desistem, já param de fazer os rituais nós ensinamos aqui no canal lei da atração maçônica sobre alguns rituais não são rituais de religião, são rituais científicos rituais científicos ligados à mecânica quântica, física quântica e à lei da atração e também ligado à maçonaria, por isso é uma lei da atração maçônica eu sou maçom há mais de 20 anos estudo a lei da atração física quântica há muitos anos me apaixonei por essa informação e depois resolvi estar aqui no youtube gravando aulas ajudando as pessoas a realizar também os seus sonhos porque através desse conhecimento eu alcancei muitos dos meus objetivos tenho muito para alcançar ainda mas na maioria deles que eu desejei logo no começo todos foram realizados claro que como o universo está em expansão e nós fazemos parte do universo nós estamos dentro do universo e o universo está dentro de nós se o universo é expansivo nós também somos expansivos por isso que brota em você esse desejo de você ser uma pessoa melhor de vida ser uma mulher rica, um homem rico ser uma pessoa grande não existe nada de errado sobre isso as religiões às vezes acabam colocando essas titicas na cabeça da pessoa que o dinheiro é do diabo porque as pessoas não podem querer ser ricas porque o dinheiro é do diabo quando alguém vem a falar essas coisas para você que o dinheiro é do diabo você fala, olha meu caro eu não sei se o dinheiro é do diabo mas você quer ver o diabo fica sem dinheiro essa é a realidade você fica sem dinheiro, apertado conta para pagar não tem de onde tirar sem esperança não sabe o que fazer aí você vê o diabo mesmo o diabo em forma de cobrança de Serasa, de SPC diabo em forma de cheque especial de cartão de crédito de nome sujo é isso que é o diabo surge na vida da pessoa essas coisas ruins então as religiões e algumas pessoas também que são incrédulas que não gostam pessoas que não gostam de riqueza não gostam de pessoas bem sucedidas mas esse desejo que há dentro de você essa vontade de crescer essa vontade de expandir de ser um empresário de ser um empresário de ser um escritor de ser um ator de ser um artista um cineasta esse desejo que há no seu coração de ser um modelo uma modela modelo modelo é modelo modelo né não existe modelo e modela né modelo seja homem seja mulher esse desejo de crescimento porque você está ligado ao universo o universo está ligado a você eu estou ligado a você você está ligado a mim porque um somos nós um somos nós se você está aqui me assistindo agora você sente paz assistindo os vídeos isso é perfeitamente normal porque essa é a minha consciência de ser eu tenho a consciência de ser e que nós somos um um somos nós então automaticamente eu estou em paz aqui você está assistindo a aula e você está focado na aula você está desejoso desejosa por mais informação então você vai sentir essa paz também então não há nada de errado em uma pessoa querer ser grande ser uma pessoa bem sucedida ser famoso famosa aquilo que você quiser na vida você pode chegar lá importante é você entender o que é a lei da atração como que ela funciona para que você não fique correndo atrás de informação desesperado como Maria vai com as outras eu sempre gosto de contar uma uma historinha quando eu faço seminários eu faço seminários presencialmente não anunciei aqui ainda porque ainda não é o momento eu faço para algumas empresas que me contratam e não é aberto ainda ao público são empresas que contratam e eles querem que fazem só por exemplo uma empresa de segurador eles querem que fazem seminários só para os seus funcionários que são os vendedores que trabalham com seguro e assim por em diante mas logo estaremos fazendo também seminários abertos a todos vocês e você será convidado e se você puder participar tenho certeza que vai te ajudar bastante mas na maioria das pessoas eles ficam correndo a atração Maria vai com as outras então nos seminários que eu falo que eu faço presencialmente eu falo sobre a lebre eu conto uma historinha da lebre um dia um cachorro muito famito famito um cachorro com muita fome morrendo de fome imagina aquele cachorro que está dias sem comer coitadinho dias sem comer e ele viu uma lebre desse tamanho quando ele viu aquela lebre ele saiu desesperado atrás da lebre pega pega daqui pega de lá e a lebre vai virando as esquinas correndo para os quarteirões outros cachorros viram esse cachorro correndo desesperado e eles então começaram a correr atrás desse cachorro a segunda tropa de cachorros eles não viram a lebre eles só viram o cachorro correndo então eles imaginaram se ele está correndo desse jeito alguma coisa boa tem então começaram a correr atrás desse cachorro que viu a lebre quando virou um outro quarteirão outro tropa de cachorros viu aquela primeira o cachorro na frente uma tropa atrás e começaram a correr também quando chegou o momento era uma multidão de cachorros correndo desesperado mas quem que viu a lebre apenas o primeiro cachorro que viu a lebre e os demais estavam correndo no barulho do primeiro cachorro então tem pessoas que ouviu falar da metafísica ouviu falar da lei da atração mas ele ainda não viu a lebre o que é ver a lebre é que a lei da atração se revelou para você você fez aquele ahá que eu brinco quando eu falo ahá é porque nas aulas nos seminários presencialmente eu sempre brinco fala ahá que quando eu falo ahá é porque é uma forma de você falar agora eu entendi agora a mim foi revelado agora a caficha caiu por isso que eu brinco sobre essa questão do ahá o primeiro cachorro ele viu o ahá porque o ahá para ele era a lebre e ele morrendo de fome a segunda tropa de cachorros eles não viram a lebre eles viram apenas o primeiro cachorro até a terceiro batalhão o quarto batalhão o quinto batalhão de cachorros que vieram atrás principalmente é que eles não iam ver a lebre mesmo a lebre estava longe eles já viram os cachorros correndo desesperados mas não sabiam então tem pessoas que eles ficam pulando de canal em canal correndo atrás uns falam olha vem aqui uma lei vou te revelar a lei da atração 70 mil vezes mais forte o outro fala 100 mil vezes mais forte olha agora você vai manifestar e a pessoa corre para lá e corre para cá mas ele não viu a lebre ele está correndo atrás de alguém que viu a lebre para que a lei da atração ela funcione na sua vida é preciso que você tenha visto a lebre que você veja a lebre a lebre é o arra aquele que a despertou em você e falou agora eu entendi como é que funciona a lei da atração não é uma lei mágica que você estala o dedo e amanhã você já está morando no apartamento dos seus sonhos que você vai estalar o dedo hoje amanhã você já está com o carro dos seus sonhos você vai estalar o dedo hoje amanhã você já está com um milhão na sua conta não é assim que funciona porque existe um processo e esse arrar exatamente é compreender como é que funciona e você seguir no seu processo eu sempre brinco com a semente que você planta na terra quando uma mulher está grávida está gestante ela concebeu de um filho ela está esperando o bebê um cachorrinho também quando ele concebeu do seu cachorrinho a cachorrinha concebeu do seu bebezinho está esperando os bebezinhos os cachorrinhos nascerem a planta você planta uma semente de milho na terra essa semente de milho ela brotou ela está linda maravilhosa mas tem um processo ela vai ter que crescer vai ter que se tornar um pé de milho adulto depois vai nascer as espigas depois a espiga vai ficar adulta vai amadurecer e você poderá colher então a sua espiga de milho tudo é um processo só que no decorrer desse processo vai acontecendo coisas pequenas coisas que vão te fortalecendo essas coisas que vão acontecendo que você passa a ter paz está dormindo melhor está mais calmo está mais calma você já não está mais tão ansioso não está mais tão ansiosa seu casamento está melhorando você já não é dependente de ninguém você não fica aí correndo atrás da internet atrás de de homem atrás de mulher porque quando a pessoa não tem conhecimento ele imagina que a felicidade dele está em uma outra pessoa que a felicidade dela está em uma outra pessoa ele fica correndo atrás das pessoas é namoro online é pessoas nesses sites de relacionamentos que não conhecem a pessoa é loucura que as pessoas fazem atrás da felicidade porque ela pensa assim minha amiga é feliz tem o amor da vida dela então eu vou ter o meu também meu amigo é feliz ele tem o amor da vida eu também vou ter o meu também então fica nessa loucura essas pessoas estão em busca de realizações então por isso que esse filme O Segredo fez muito sucesso e continua até hoje hoje mais são os professores na internet em todas as redes sociais falando de lei da atração mas é preciso que você passe a ter um conhecimento o que é a lei da atração como é que funciona a lei da atração o primeiro livro a falar da lei da atração foi o livro sagrado que nas religiões chamam de bíblia sagrada nós maçons nós chamamos de livro sagrado porque temos um respeito pelo livro é um livro antigo o livro mais antigo que existe tem muitas coisas bacanas e legais claro que nós interpretamos o livro sagrado com o olhar com o entendimento da metafísica da física quântica e não com o olhar religioso porque senão nem teria como eu falar sobre isso aqui no canal lei da atração maçônica então por isso que eu cito algumas passagens bíblicas mas com a interpretação quântica totalmente diferente das religiões mas o primeiro livro a falar sobre a lei da atração foi o livro sagrado que é conhecido como bíblia sagrada o que que diz sobre o livro sagrado sobre a lei da atração lá ele fala sobre a lei da semeadura e digo isto que semeia pouco pouco também seifará o que semeia em abundância em abundância seifará o que que é seifar seifar é colher então ou seja você planta você vai colher se você plantou uma semente de milho você não vai colher feijão se você plantou uma semente de feijão você não vai colher arroz se você plantou uma semente de arroz você não vai colher soja você vai colher aquilo que você plantou. E o que são essas plantações? São os nossos pensamentos, são as nossas atitudes. Tem pessoas que levantam pela manhã virado no jiraya, xingando o governo, xingando todo mundo, amaldiçoando o Deus e todo mundo, bravo por causa da situação que está passando e a pessoa não ver saída, ele começa a xingar todo mundo, fica bravo, fica nervoso, fica nervoso. O que você está fazendo é plantando, você está plantando. Plantando o que? Está plantando pensamentos negativos revolta, ódio na tábua do teu coração, que é a sua mente maravilhosa, que é a tua mente subconsciente. E digo isso, os que semeiam pouco, pouco também se fará. Se você está semeando muitas sementes ruins, você vai colher coisas ruins. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje é da sua responsabilidade. Me desculpe falar isso. Às vezes eu falo isso no seminário presencial, tem pessoas que ficam bravos. Já levantou pessoas lá no meio e foi lá na frente e ficou bravo comigo. Você não pode falar isso. Por quê? A pessoa estava passando uma situação tão complicada na vida dela. Quando eu falei tudo que nós estamos colhendo hoje é de nossa responsabilidade. Porque foi nós que plantamos a semente. Não foi o seu vizinho que plantou a sua semente, não foi os seus familiares, seus antepassados. Foi você. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então se você está hoje endividado, com nome sujo, não tem expectativa de nada, você não sabe de onde buscar dinheiro, as portas se fecharam para você, tua situação está complicadíssima. Você plantou essa semente lá atrás. De alguma forma, você foi plantando. Inconscientemente, com certeza. Claro que você não fez isso conscientemente. Ninguém vai dar um tiro no pé de propósito. Você fez isso inconscientemente. Mas fez. E hoje você está colhendo essa realidade. Então por isso no livro sagrado fala da lei da atração como lei da semeadura. Então você tem que mudar as sementes de hoje. Através da espiritualidade, que eu sempre falo aqui no canal. Nós temos aí várias aulas falando sobre espiritualidade. Através da espiritualidade, você vai anulando. Na mudança de paradigmas, você vai anulando. Através dos decretos, o decreto do eu sou, você vai anulando essas sementes ruins que você plantou lá atrás. Diga uma hora, eu sou e estou vivo aqui agora. Eu, fulano de tal decreto, que todas as sementes ruins que eu plantei na minha vida estão canceladas. Você vai se arrepiar. Diga isso, uma hora que você estiver sozinho no ambiente e não tinha ninguém perto de você. Você vai ver o que acontece. Eu, fulano de tal, decreto que todas as sementes que eu plantei na minha vida no passado estão canceladas, canceladas, canceladas. Você vai se arrepiar. Algumas pessoas vão se arrepiar. Não são todos. Por quê? Porque você está cancelando sementes que você plantou lá atrás. E isso você está cancelando através da espiritualidade. Então, no livro sagrado, a lei da atração é a lei da semeadura. Aquele que planta, ele colhe o fruto da semente que ele plantou. Mas deixa o passado para trás. Está cancelado. Eu, Lorde Marinho, decreto. Está cancelado todas as sementes que você plantou no passado inconscientemente ou conscientemente. A partir de hoje, está cancelado e você diz está feito. já estão resolvendo alguns problemas aqui. Na filosofia, a lei da atração é conhecida como lei das causas e efeitos. Na filosofia, tem pessoas que se formam em filosofia, são filósofos, estudam a filosofia, dão aula de filosofia. Inclusive, a filosofia, os filósofos realmente, esses mais contemporâneos, esses filósofos mais radicais, mais sérios, eles não gostam nem da lei da atração. Eles não gostam muito a manifestar apartamento, carro, casa, apartamento, amor da sua vida. Alguns mais radicais não gostam disso, eles não concordam. Eles acham que se você fizer isso, você está manipulando o universo a realizar. Se falar então para você deitar na cama e ficar lá manifestando um apartamento, imaginando aquele apartamento na sua mente, você ficar imaginando aquele apartamento prontinho, decorado, alguns, não são todos, não gostam muito e são contrários a esse entendimento. porque eles acham que tem que deixar as coisas acontecer naturalmente. Está plantando a sua semente e deixa acontecer. Mas a verdade, o que muda de uma pessoa para outra é o conhecimento. Se alguém está usando a lei da atração, a metafísica, a física quântica para mudar a sua vida, é um direito que você tem. O primeiro homem na face da terra a usar a lei da atração, usar a metafísica, a física quântica, se tornou um homem mais rico na sua época, mais sábio na sua época, até no livro sagrado, no livro de provérbios, diz, e eclesiástica, que nunca houve um homem mais sábio do que Salomão, nem antes e nem depois dele. Nunca houve um homem tão rico como Salomão, nem antes e nem depois. Claro, não está falando só de dinheiro, está falando de conhecimento, de entendimento, de inteligência. Então, através do conhecimento de Salomão, se tornou um bilhardar na época, nem sei como que fala isso, por causa do conhecimento. Então, se você tem um conhecimento que você pode criar a sua realidade, aproveita isso. Se você tem um conhecimento e pode mudar a sua situação, aproveita, isso é um direito que você tem, não tem nada de errado sobre isso. É que a filosofia é quase igual, muito parecido com a religião. Às vezes a religião é um pouco ali, digamos, muito radical. Não me toques, não faça isso, não faça aquilo, não corta o cabelo, não faça isso. São tantas coisas que as pessoas procuram uma religião para resolver um problema e arrumam um caminhão de outros problemas. E a filosofia também, às vezes, se ela for um pouco radical, pode levar a pessoa a ter um radicalismo, achar que você não pode manifestar um carro, um caso, um apartamento. Isso é um direito que você tem, nós somos deuses. O pai, o criador, o todo, o gadu, ele é o criador de todo o universo. Nós somos filhos, nós somos deusinhos. Se o pai é criador, nós somos co-criadores. Ele criou todas as coisas e nós criamos a nossa realidade. O pai é o criador e nós somos co-criadores. Então, não há problema algum em você usar a lei da atração, a metafísica, a física quântica para criar a sua realidade. o problema é você aceitar a sua vida como ela está e você ficar sofrendo, sofrendo, os anos vão passando, chega uma hora que você volta para casa e a única coisa que a pessoa teve aqui nesse plano foi sofrimento. E esse sim é um problema. Então, você tem todo o direito de reconstruir, de co-criar uma nova realidade. Na física quântica, na metafísica, nós falamos muito da metafísica, também na maçonaria, a lei da atração ela é conhecida como lei da vibração, que é o nome real dela. O que é a lei da vibração? A vibração é que gera as nossas frequências. Nós estamos em movimento. Quando estou falando com você, agora está gerando uma frequência aqui, a tonalidade da minha voz, você olhar para o meu rosto, você olhar para o meu olho. Tem pessoas que às vezes sentem paz, tem outras que sentem alegria, tem outras pessoas que sentem vontade de continuar lutando, porque isso é uma frequência, uma frequência. Alguns chamam nós de guru, o guru da metafísica, o Lorde Marim é o guru da física quântica, o Lorde Marim é o guru da lei da atração. De fato, todos nós professores que estamos ensinando que somos gurus, mas a palavra guru não tem nada a ver com religião, é um professor, uma pessoa que é entendida numa determinada arte, que consegue passar para as pessoas com verdade e que realmente funciona. Quando se eu passo para você uma informação, e essa informação está tendo efeito na sua vida, está te ajudando de alguma forma, então eu sou um guru. Se eu não fosse um guru, não aconteceria nada na sua vida, você passaria por aqui e não acontecia nada. Claro que não são todas as pessoas que são beneficiadas pelas informações. É preciso você abrir o coração, abrir a mente para poder entender e ter o desejo, o desejo de querer mudar a sua vida, o desejo de querer aprender. Tem pessoas que passam às vezes pelo canal procurando defeitos, procurando uma coisa para criticar. Quando vai fazer um comentário lá embaixo, ele começa a procurar os defeitos, fazer perguntas que não têm nada a ver, está criticando. E é normal, por quê? Porque ele não viu a lebre, ele não fez o arrar, não está atrás de aprender nada, só está atrás de buscar e criticar. Então, essas pessoas, nós temos pena dessas pessoas, nós amamos essas pessoas, desejamos que tudo vai bem para elas, mas infelizmente não tem como anular a semente que eles estão plantando em suas vidas ou que plantaram no passado, porque isso tem que partir da pessoa, o desejo de aprender, o desejo é que faça que você cresça e realize os seus sonhos, os seus objetivos. Então, na metafísica, na física quântica, na lei da atração, na maçonaria, a lei da atração é a lei da vibração. Tudo gera uma vibração, tudo gera uma onda, tudo vai gerar em você uma energia, eu estou falando que está gerando energia, está gerando uma onda, está gerando uma frequência, por isso que chama a lei da vibração, o universo funciona por meio de vibrações, o universo não responde a tonalidade de voz, então não adianta a pessoa ficar dentro do quarto gritando ó Deus, ó universo, ó Jesus, me ajuda por favor, pode gritar, você vai simplesmente vai estragar a sua garganta, porque o universo não responde por tonalidade de voz, o universo responde através da frequência que você vai emitir no seu corpo, na hora em que você está fazendo o seu decreto, se você está decretando eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou a mulher mais feliz da face da terra, eu sou o homem mais feliz da face da terra, eu sou uma pessoa abençoada, tudo para mim dá certo, aonde eu coloco a planta dos meus pés o todo Deus tem me dado, aonde eu coloco as minhas mãos abençoado é, eu sou uma pessoa de luz, eu sou divina, eu tenho Deus dentro de mim, quando você começa a falar com muita convicção, na verdade, gera em você uma energia no seu corpo, na sua voz, no seu olhar, na sua mente, essa energia se transforma em uma frequência, em uma onda, e é isso que o universo responde, por outro lado, também se a pessoa começa a falar, eu não tenho sorte na vida, eu nunca tive nada, minha família sempre foi pobre, eu não tenho sorte no amor, eu sou isso, eu sou aquilo, você está causando uma desgraça na sua vida, porque o seu corpo vai gerar uma vibração, essa vibração entra no teu subconsciente, que é o portal para o quântico, para o universo, e o universo vai replicar para você exatamente dessa forma, por isso que a maioria das pessoas, eles estão aí sofrendo, é a manada que nós chamamos, é a Maria vai com as outras, são aqueles cachorros que não viu a lebre, mas ele viu só o primeiro, ele só correndo, desesperado, através do batalhão, mas ele não sabia porque o primeiro cachorro estava correndo, ele não viu a lebre, então é uma chamada de manada, uma manada que está indo em direção apenas à sobrevivência, então cada vez, cada dia que passa, a vida vai ficando mais difícil, chega no final do ano, faz suas considerações, abraça os familiares, abre um champanhe, vem e fala, olha esse ano agora, está entrando, será um ano bom, um ano não sei o que, ano ímpar, ano par, pode ser ano que for, pode ser ano ímpar, pode ser ano par, pode ser ano de lua cheia, pode ser o que for, não adianta, porque se você não tem consciência de ser uma pessoa bem sucedida, se você não criar essa consciência dentro de você, a sua vibração vai continuar sendo uma vibração ruim, por isso nós temos aqui no canal, dezenas de aulas que foram gravadas, ensinando você a criar a sua consciência de ser, através da lei da concepção, pega a primeira aula que está lá no primeiro, a aula numerada, número 1, e vai maratonando o canal, precisa fazer tudo num dia só, precisa passar a madrugada, coloca uma meta de assistir 3 aulas por dia, 4, 5 aulas, de acordo com o seu tempo, e você vai ouvindo as aulas e praticando, você vai aprender a criar suas concepções, criar uma, você criar a sua consciência de ser, você só vai ser aquilo que você é consciente de ser, um pobre jamais vai ser rico se ele tem consciência de ser pobre, ah, eu sou um coitadinho, ah, eu sou uma coitadinha, ah, eu sou um, eu sou isso mesmo, ah, eu nasci para isso mesmo, e não tenho esperança de nada, ah, porque não sei o que lá mais, ah, porque o governo tal, ah, porque o candidato tal, você só vai ser aquilo que você está consciente de ser, se você não tem dinheiro, está endividado, está com o nome sujo, está com um carro com busca e apreensão, está desempregado, a sua empresa está falindo, se você continuar nessa mesma consciência, então você vai continuar gerando essa vibração que é a lei da atração e essa vibração continua entrando no teu subconsciente que é o portal quântico para o universo, esse portal quântico para o universo passa a informação para o universo que é o gênio e o gênio do universo, o gênio que é o gênio da lâmpada, diz, o seu desejo é uma ordem, ah, é, meu desejo é uma ordem, é, o seu desejo é uma ordem, e qual que é o meu desejo? O seu desejo é a miséria, endividamento, pobreza, nome sujo, problema aqui, seu desejo é infelicidade no amor, quem falou que meu desejo é isso? Ah, porque você está emitindo essa vibração, ah, mas eu não falei nada, não precisa falar, a vibração que você emite no seu corpo você emana para o universo, para o subconsciente, primeiramente, que é o portal quântico para o universo, o universo é o gênio da lâmpada, já assistiu aquele desenho, aquele filme que tinha do gênio da lâmpada, um aladim, que o gênio aparece para ele e fala, o seu desejo é uma ordem, o universo é mais ou menos assim, claro que é uma forma aqui ilustrativa para você poder entender, o universo vai responder as vibrações que você está emitindo através dos seus pensamentos, através da sua mente consciente e também da mente subconsciente, através dos seus paradigmas, informações que foram gravadas em você, desde que você era criancinha, informações que foram gravadas na mente da pessoa, quando estava no ventre da mãe, quando o pai rejeitou o filho, faz um aborto, tira essa criança, eu não quero filho, a mãe pensa que o bebê não ouviu, mas já gerou uma frequência lá, quando a criança nasce, vai crescendo, sente a criança rejeitada, fala que ninguém gosta dela, que todo mundo despreza ela, que ela é isso, como é, acha que todo mundo está fazendo bullying com ela, ele não sabe, foi uma palavra que o pai, ou sei lá, o namorado, o noivo, quem quer que seja, falou lá atrás, o bebê estava no ventre da mãe e já entrou um paradigma, então, num ser humano, há milhares, milhões de paradigmas, claro que não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas nós temos aulas aí falando sobre isso, por isso que nós criamos aulas prêmios para ajudar nesse processo, são tantos paradigmas, pessoas que sofreu tanto na vida, sofreu no casamento, na vida sentimental, sofreu financeiramente, com doença, pessoas que sofreu, falta de alimentação, falta de moradia, morando mal, se alimentando mal, dormindo mal, tanta tristeza, tanta angústia, tanta agonia, que quando a pessoa vai praticar a lei da atração, ele não consegue, se você já passou por isso, quando você visitar o nosso catálogo de aulas prêmios, tem várias aulas lá, mas eu indico para você, a primeira aula é o batismo quântico, para você limpar essa zica, limpar essa frequência ruim do passado em você, e aí você vai começar então a assistir as outras aulas que temos no canal, e colocar em prática, a primeira aula eu te indico para você, se você sofreu muito na vida, desde criança é o batismo quântico, se eu quisesse te vender aula a prêmio, eu não ia nem falar essa aula, falaria outras para você, porque é muita, tem pessoas que estão tão carregadas, com tanta frequência ruim, que olha, parece um violão com 10 mil cordas, cada corda emite um som, cada som emite uma frequência, são tantas frequências, que o universo vai tocar o violão dele, nem com mais mil cordas, cada corda é uma nota, cada nota é um som, cada som é uma frequência, é uma onda, e precisa limpar isso aí, para que a coisa, você comece a alcançar, as coisas começam a melhorar para você, então na física quântica, a lei da atração, ela é conhecida como a lei da vibração, por isso que é bom você tomar cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você pensa, na aula anterior, eu falei sobre o poder do pensamento, que é a aula anterior, essa aqui, porque os pensamentos, eles são os grandes vilões, tem pensamentos que saem da mente consciente, e na maioria saem do subconsciente, que é a nossa mente profunda, a mente onde há Deus dentro de você, onde está a inteligência infinita dentro de você, a mente que está ligada ao universo, é lá que ficam os paradigmas, e ela que manda os pensamentos para a tua mente consciente, como torpedos, imagina milhões de torpedos no fundo do mar, subindo, a cada um segundo sobe um torpedo, sobe outro, sobe outro, sobe outro, e assim vai chegando os pensamentos na mente, e é assim que as pessoas levam as pessoas à loucura, pessoas são internadas em hospitais psiquiátricos, pessoas que não sabem, que tem vontade de tirar a própria vida, quando você vê uma pessoa querendo tirar a própria vida, querer cortar os pulsos, tomar veneno, fazer tantas barbaridades, tirar a vida, como que a pessoa pode querer tirar a vida, a vida é bela, maravilhosa, Deus está dentro de você, o universo está dentro de você, você pode todas as coisas, tudo que você quiser na vida, você pode, só tem que mudar a sua frequência, tem que mudar os seus pensamentos, mudar a sua direção, se converter, na religião, fala se converter, se converte aí, se converte a mecânica quântica, a física quântica, a lei da atração aqui, a lei da atração maçônica, de preferência, o que é se converter? se converter é mudar de direção, você está indo na direção do sofrimento, da dor, sofrimento da direção, da morte, da tristeza, da angústia, da miséria, da fome, da doença, se converte, muda para o outro lado, fala a partir de hoje, vou construir a minha realidade, eu sou Deus aqui nessa terra, o pai, o todo, o gadu, habita dentro de você, então você pode todas as coisas, o homem chamado Paulo, que está no livro sagrado, gosto muito desse personagem, ele dizia, eu posso todas as coisas, porque o Senhor, naquele que me fortalece, quem te fortalece, é Deus, está dentro de você, é gadu, é o todo, como você queira chamar, é Jesus, fala o nome que você quiser, nós falamos gadu, porque é a abreviação do nome, o grande arquiteto do universo, quem é o grande arquiteto do universo? o grande arquiteto do universo é Deus, quem é Deus? é o todo, quem é o todo? é o criador, criou todas as coisas, então é tudo a mesma coisa, uma coisa leva a outra, é a consciência de ser, que nós chamamos, e tem aulas falando sobre isso, sobre a consciência de ser, consciência de ter, consciência de entender, então a lei da vibração, é uma coisa séria, aí as pessoas ficam maratonando, assistindo vários vídeos, de várias pessoas, um fala uma coisa, um fala, vem aqui, olha a lei da atração, 70 mil vezes mais forte, o outro fala, não, aqui é 100 mil vezes mais forte, o outro fala, não, e as pessoas ficam correndo, para lá e para cá, e fazem aquela mistureba, aquela salada de fruta, salada de frutas, já fazem aquele baião de 2, que já é baião de 100, e faz aquela farofa, e a coisa não acontece, daqui a pouco a pessoa, já não quer nem saber mais, já chuta o pau da barraca, taca o pé na barraca, fala, eu não quero saber mais, de lei de atração, não, não quero saber mais, de Lorde Marinho, eu estou de saco cheio, por quê? Porque fica, maratonando vários vídeos, cada pessoa fala, cada um fala uma coisa, e tem pessoas falando, a lei da atração, nas redes sociais, nem ele sabe, o que está falando, é que ele aprendeu um no canal, aprendeu no outro, aprendeu no outro, e aí ele juntou as informações, e agora está tentando ganhar um dinheirinho com isso, então tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa está só tentando, entendeu? eu não vou falar, deixa para lá, cada um tem que correr atrás, aí do seu ponto, cada dia, mas estou falando no sentido, que às vezes nem a pessoa está tendo resultados, tem pessoas que nem ele está tendo resultado, mas ele quer falar para você, da lei da atração, 70 mil vezes mais forte, 100 mil, e a pessoa fica correndo, para olhar para cá, é aqueles cachorros correndo atrás, de um cachorro que viu a lebre, mas o batalhão que veio atrás, não viu a lebre, você tem que ver a lebre, o universo tem que se revelar para você, você passa a gostar, se apaixonar por essa informação, e você entender, que não tem como colocar a carroça, na frente dos bois, tem que seguir a regra, tem que seguir a lei, tem que seguir a lei do universo, primeiro planta a semente, rega a terra, cuida da semente, nasce em uma pequena planta, essa planta fica adulta, nasce uma espiga, e depois você pode colher o fruto, é tudo gradativamente, qual é o primeiro sinal, que a lei da atração, está funcionando na vida de uma pessoa, o primeiro sinal é a paz, você começa a ter paz, você fala, olha, já estou tendo paz, eu estou mais alegre, eu estou mais tranquilo, estou mais seguro, estou mais segura, dormindo melhor, estou tendo mais calma, mais paciência com as coisas, estou mais tolerante, eu percebo, eu sinto, eu e o universo somos um, as coisas estão acontecendo, esse é o primeiro sinal, e quando você ficar desesperado, não dorme direito, preocupado, não adianta você ficar preocupado, ah, mas eu estou devendo 50 mil, está tudo bem, é uma dívida, é complicado, mas se você ficar pensando nisso, vai resolver o seu problema? Pensando nos 50 mil, de onde vai vir os 50 mil? Vem 50 mil, vai 50 mil, cadê os 50 mil? Vem, vem, não vai resolver, porque você vai gerando uma frequência ruim no seu corpo, frequência de escassez, e o universo vai replicar para você com mais escassez, relaxa, procura os seus credores, negocia com eles, fala, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, mas se você parcelar em 3, 4, 5 anos, eu estou indo no novo processo na minha vida, as coisas estão dando certo, mas eu vou te pagar, só tenha calma, negocia com os seus credores, e deixa as coisas ir acontecendo, porque você está mudando a vibração do seu corpo, vai assistindo as aulas, vai praticando os gatilhos, se você tiver condições de criar uma aula premium, pelo menos aquelas que traz paz no seu coração, é bom também, porque é um processo, as coisas vão acontecendo gradativamente, porque a lei da atração, ela é a lei da vibração, a lei da vibração responde por frequências, por energias, ela responde por ondas, o que é isso, Lorde Marinho, pega um violão, e toca as cordas do violão, e veja que são notas diferentes, Dó, Ré, Mi, Fá, vai mexer, você pega uma cordeoma, sanfona, apertando as teclas, pega um piano, um teclado, vê que se aperta um dedo no teclado, é um som, aperta no outro, é outro, então são frequências, isso é ondas, assim que o universo responde, através das frequências, a frequência que você está emitindo, é a frequência de paz, então ele vai responder com paz, a frequência que você está emitindo, é a frequência de ódio, de raiva, de vingança, quer matar as pessoas, quer tirar a vida das pessoas, quer o mal das pessoas, quer desejar o mal para as pessoas, o universo responde na mesma moeda, porque é a lei da atração, é a lei da semeadura, é a lei das causas e efeitos, e a lei da vibração, então é isso que eu estou tentando mostrar a lebre, para você ver a lebre, parar de correr atrás da manada, para de correr atrás da manada, você tem que ver a lebre, quando você ver a lebre, fala, Lorde Maria, hoje eu vi a lebre, eu não vou correr atrás da manada, eu vou fazer o que está ensinando aqui, eu vou colocar em prática, eu vou ter paciência, eu vou me espiritualizar, e vou deixar as coisas acontecerem no seu devido tempo, e as coisas vão acontecer como 2 mais 2 é 4, mas tem que parar de correr atrás da manada, tem que ver a sua lebre, para de correr atrás da lebre e dos outros, porque você não viu a lebre dele, ou dela, você viu ele correndo, mas você não sabe porque ele estava correndo, então toma cuidado, para que você possa então não desistir, porque as pessoas estão sofrendo, porque você acha que as igrejas estão lotadas, você passa os domingos em frente às instituições religiosas, está até a tampa de gente, seja uma igreja católica, seja uma igreja evangélica, seja uma associação espírita, está tudo lotado às instituições religiosas, por quê? Porque as pessoas estão sofrendo, não conseguem solução para os seus problemas, não sabem o que fazer, e começa então, ver alguém falando na TV, olha, você vem aqui, a coisa vai acontecer, e tal, 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 a pessoa corre para lá, as instituições religiosas ajudam? Ajudam, claro que ajudam, porque são locais espiritualizados, as pessoas estão ali, unidos na mesma fé, naquele mesmo amor, naquele mesmo objetivo, que é mudar a vida, só que você acaba resolvendo um problema, arrumando o outro, porque acaba colocando titica na sua cabeça, e começa a falar que é o seu karma, que é o teu sofrimento, que é isso, que você tem que passar pela aprovação, que a luta é grande, mas a vitória é mais ainda, que você está sendo provado por Deus, que essa aprovação vai passar, depois da luta vem a vitória, e é isso, é aquilo, e passa um ano, dois anos, a pessoa está lá, e vai lá conversar com o sacerdote, olha aí sacerdote, como é que funciona? Três anos aqui, as coisas não acontecem, não aguento mais, ô meu filho, tenha paciência, depois da luta vem a vitória, a luta é grande, mas a vitória ainda, é o sétimo ano, quantos anos você já está sofrendo? ô reverendo, ô padre, bispo, sei lá quem quer, eu estou sofrendo há quatro anos, então, é sete anos, depois de sete anos, aí a coisa vai mudar, é o sétimo ano, está escrito o sétimo ano, aí a pessoa fica lá sofrendo, quando passa sete anos, chega oito anos de sofrimento, ele procura o padre, o sacerdote de novo, aí, então, passou o sete ano, não passou, mas eu continuo sofrendo, então, você tem que ter paciência, que as coisas não funcionam assim, né, às vezes é mais sete, sete, sete são quatorze, com mais sete, vinte e um, daqui a pouco a pessoa já passou quarenta anos, e não mudou nada, então as religiões, elas levam para esse lado, mas não sou contra a religião, nada, eu vim de famílias religiosas também, porém, estou explicando que por isso, que as instituições religiosas, estão cheias, lotadas, porque as pessoas estão sofrendo, e estão em busca de soluções, a física quântica, a mecânica quântica, e no canal Lei da Atração Maçônica, pescar, está ensinando você a pescar, está dando o céu, que está aqui a vara, está aqui o anzol, está aqui a isca, e você vai pescar, esse mar, que você vai pescar, é o universo, tem peixes grandes para você pegar, mas você vai ter que seguir algumas regras, quais são as regras? Espiritualizar, praticar os gatilhos que estamos ensinando, deixar o universo trabalhar em seu favor, parar com essa ansiedade, para de ficar acordado na noite, pensando em problemas que não vai resolver nada, lembra-se que a Lei da Atração é a Lei da Vibração, você entendeu por que meus vídeos ficam longos aqui, tem pessoas que me xingam por causa disso, porque quando eu começo a falar e querer ensinar, se deixar eu fico três dias aqui, então a Lei da Atração na física quântica, ela é a Lei da Vibração, e na espiritualidade, a Lei da Atração, ela é a porta da salvação, então nós falamos aqui a Lei da Atração, na religião, na filosofia, na física quântica, e agora na espiritualidade, na espiritualidade, a Lei da Atração, ela funciona como a porta da salvação, você entrar por essa porta, quem entrar por essa porta, salvar-se-á, entrará e achará pastagem, o Mestre Jesus falou isso para os seus iniciados, para os seus seguidores, eu sou a porta, eu sou, ele não disse eu, Jesus, sou a porta, ele disse eu sou, ele estava explicando, mas ninguém entendeu nada, você percebeu que ninguém entendeu nada ainda, diz eu sou, eu sou, preste atenção, eu sou a porta, maratona os canais, maratona as nossas aulas, aprendi sobre o eu sou, quem é eu sou, quem é onde está o eu sou, está aí dentro de você, você, eu sou, nós somos, é Deus dentro de nós, é o universo, é o todo em nós, é você na versão espiritual, mas não é nessa aula que eu vou explicar sobre isso, tem que maratonar o canal, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem, o que é pastagem? Pastagem é quando você solta os seus animaizinhos, lá se é fazendeiro, você leva os bois ali, os seus animaizinhos, no caso, os cavalinhos, para pastar, aquele pasto verde, os animaizinhos comem, que chega uma delícia para eles, porque está tudo verdinho, mas por outro lado, quando você vê os animais comendo capim seco, comendo lixo na rua, passei um dia, fui viajar, passei, recentemente, eu estava indo em direção ao aeroporto, e eu fiquei muito triste, eu vi um cavalinho comendo lixo, comendo lixo, literalmente, igual cachorro, por quê? Porque não tinha pastagem para ele, tudo seco, tudo seco, mas enfim, entrará e sairá, e achará pastagem, a pastagem é a prosperidade, é abundância, é alegria, é harmonia, é riqueza, é o sucesso, é você dormir em paz, acordar em paz, ser uma pessoa feliz, estou falando de dinheiro, dinheiro, a paz, ela atrai para você, o dinheiro, nem sempre o dinheiro, ele atrai a paz, mas a paz, ela atrai o dinheiro, é o contrário, porque o dinheiro, muitas vezes as pessoas ficam loucos, ganham na loteria, ficam loucos, destrói a própria vida, destrói a família, destrói tudo, já a paz, ela traz para você o dinheiro, e tudo que você quiser, então, na espiritualidade, a lei da atração, ela é, a porta da salvação, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, e sairá, e achará pastagem, entra pela porta do eu sou, pratique o gatilho do eu sou, de dia e de noite, a situação está complicada para você, você está sofrendo muito, as coisas não acontecem, faça o desafio do eu sou, eu sou, ele é, não é um mantra, não é uma oração, às vezes a gente fala isso, as pessoas podem entender melhor, quando você diz eu sou, e estou vivo aqui agora, isso aí é um desafio, você está desafiando aí, os seus problemas, desafiando essa frequência ruim, desafiando essas frequências, que vieram do passado, que você plantou lá atrás, consciente, ou inconscientemente, é a espada que você usa, para você lutar, contra as frequências ruins, contra o mau pensamento, contra o ódio, contra a raiva, contra a miséria, contra a fome, contra o desemprego, contra a falência, e doença, e tantas coisas mais, acidente, pessoas querendo tirar a própria vida, eu sou, e estou vivo aqui agora, eu sou a porta, o eu sou é a porta, se você entrar por essa porta, chamada eu sou, você vai entrar por ela, e vai sair do outro lado, você vai encontrar a pastagem, eu sempre falo, que a lei da atração, está ligada à espiritualidade, tem pessoas que falam, mas existe, cara, o que canal é chamado, lei da atração maçônica, porque nós maçons, entendemos que, você não consegue chegar, a nenhum lugar, se você não for uma espiritualizada, a mulher espiritualizada, se eu olho para o rosto da pessoa, a pessoa já é perturbada, e eu já conheço só de olhar, aquela feição carrancuda, sabe, a pessoa está com ódio, por dentro, explodindo, cabeça quente, a pessoa está perdida na vida, não sabe o que fazer, você tem até dó, já se você olha para uma pessoa espiritualizada, você vê paz, aquele sorriso nos olhos, não é o sorriso da boca, aquele sorriso nos olhos, bonito, aquela feição linda, maravilhosa, não é pela idade, você pode ter 90 anos, se é uma mulher, um homem bonito, espiritualizado, você pode ter 15 anos de idade, e pode ser uma pessoa, com aquele rosto carrancudo, cheio de ódio, de raiva, de tristeza, de angústia, sem esperança, então a espiritualidade, ela deixa até o rosto mais bonito, como está escrito no livro sagrado, alegria do coração, a formoseia o rosto, uma pessoa quando está com alegria no coração, porque ele está em paz, quando você está em paz, seu rosto fica bonito, sereno, tranquilo, alegre, as pessoas olham para você, e não sabem o que está vendo ali, às vezes te confunde com alguém, com uma pessoa do passado, com um artista, com um ator, mas não sabe, porque está vendo paz em você, e está confundindo a mente da pessoa, isso através da espiritualidade, lei da atração, sem espiritualidade não funciona, porque sem a espiritualidade, a pessoa fica preocupada, fica ansiosa, fica com medo, com dúvida, com raiva, com ódio, com vontade de chutar o pau da barraca, e fugir de tudo e de todos, e aí acabam surgindo outros problemas, que é depressão, síndrome do pânico, tristeza, angústia, e daí por aí vai, então é necessário, você aprender a ver a lebre, Samara, assista essa aula aqui de novo, de novo, e de novo, para você poder entender, para você ver a lebre, para você correr atrás dos seus sonhos, mas não baseado no sonho de outras pessoas, ou porque fulano falou isso, ou porque falou aquilo, e você começa a colocar em prática, tudo que nós ensinamos aqui no canal, lei da atração maçônica, ensinamos também nas aulas prêmios, coloca em prática, você vai ver as coisas acontecer aos poucos, é gradativamente, pega uma semente, você não fez isso? já falei isso aqui dezenas de vezes, pega uma semente, pega um vidro, pega um vidro de azeitona, coloca a terra dentro, uma terra bonitinha lá, pega uma semente de milho, coloca uma semente de feijão lá dentro, e mantém essa terra bem úmida, não fica jogando muita água dentro, se puder comprar alguma coisa, algum furo de plástico, fazer um furinho embaixo, para não acumular água, senão vai apodrecer a semente, deixa que essa planta venha a crescer, diante dos seus olhos, dentro da sua casa, em cima da sua mesa, para você entender, como que fosse no processo de criação, que as coisas você não plantou hoje, nasce amanhã, e está te trazendo compreensão das coisas, eu falo aqui do bambuzinho da sorte, às vezes, não é porque o bambuzinho da sorte, é o nome que deram lá para o bichinho, deram para a plantinha bonitinha, eu deixo em cima da minha mesa, às vezes eu estou tomando café da manhã, eu fico olhando, porque eu fico contemplando o processo de criação do todo, a energia que está fazendo, aquelas raízes se movimentar, manter o bambuzinho verdinho dentro do vidro, olha que coisa maravilhosa, eu vou lá para as pontinhas das folhas, daqui a pouco nascem outras, cheio de raízes, com vida, cheiroso, gostoso, emanando uma frequência maravilhosa dentro do meu lar, então isso, me ensina, que tudo tem um processo, um dia você planta, outro dia você colhe, e você começa a prestar atenção, olha aí, realmente, a lei da semeadura, a lei das causas e efeitos, é a lei da vibração, é a espiritualidade, é a porta da salvação, então você vai entendendo realmente o que é a lei da atração, e deixa as coisas ir acontecendo, e eu tenho certeza, que se você começar a colocar as coisas, os pingos nos is, direitinho, você vai ser, as coisas vão começar a acontecer, mas a primeira coisa que começa a acontecer na vida de uma pessoa, que está praticando a lei da atração, principalmente a lei da atração maçônica, que é mesclado com uma espiritualidade, é a paz, começa a ter paz, tranquilo, o negócio está fervendo, está pegando fogo, está cheio de problemas, problema na justiça, problema no casamento, problema na saúde, problema financeiro, cada um tem seus problemas, mas você tem certeza, que tudo já está resolvido, tudo já está resolvido, seja como Daniel, se você for lá no livro de Daniel, no livro sagrado, no livro de Daniel, você vai conhecer um homem chamado Daniel, se tiver um livro sagrado na sua casa, pode abrir e ler, que ele não morde não, só não fica olhando como um olhar religioso, que pode confundir a sua mente, olha como um livro quântico, e você vai ver que Daniel, um homem que foi levado como escravo para a Babilônia, mas ele tinha consciência de ser um príncipe, consciência de ser um homem importante, consciência que o todo morava dentro dele, e com essa consciência de ser, ele foi mesmo como escravo lá dentro, ele foi crescendo, isso aconteceu também com José, lá no Egito, filho de Jacó, que foi se desenvolvendo, ao ponto de ser um governador, no local que ele chegou, foi vendido como escravo, mas eu falo de Daniel, que é mais fácil entender, e de repente alguém queria matar Daniel, porque estava com inveja dele, e inventaram um monte de situação contra ele, que não vou ficar contando a história aqui, jogaram ele numa cova de leões, ele fazia um buraco lá grande no chão, e soltavam leões, deixavam os leões vários dias sem comer, e quando queria penalizar uma pessoa, jogava lá dentro, os leões pegavam logo no alto, morrendo de fome, caindo uma pessoa lá, pegava um braço, pegava a perna, e já viu, mas quando jogaram Daniel lá, Daniel tinha consciência de ser, uma pessoa que o todo estava dentro dele, então ele nem ficou tranquilo, jogaram Daniel lá dentro, Daniel caiu lá, os leões olhou para o Daniel, e não puderam fazer nada, por causa da consciência de ser de Daniel, ele tinha certeza que o todo habitava dentro dele, e ele habitava dentro do todo, ele ficou ali em paz, ficou tranquilo, sereno, brincando com os leões, passando a mão na cabecinha de um do outro, os bichinhos tudo em tranquilo, em paz, por quê? por causa da paz que excede toda a gente, ele estava no meio de um, uma cova de leões, mas nem por isso ele ficou desesperado, se ele ficasse desesperado, ele nem tocaria o corpo no chão, os leões já catavam no alto, no alto, porque se você continuar lendo a história lá no livro sagrado sobre Daniel, você vai ver que as pessoas que acusaram Daniel, depois foram condenadas a ser lançados na cova dos leões, os leões pegaram ele no alto, eles nem tocaram no chão, foram despedaçados no alto mesmo, os leões já rifaram um, falou, o braço é meu, a perna é meu, a cabeça é outro e já era, mas Daniel não ficou lá tranquilo, dormiu lá dentro, quentinho, os leões tudo quentinho ali, maravilhoso, bicho lindo, eu vejo um leão, eu vejo realmente, é o arquétipo de Jesus, Jesus disse, eu sou o leão da tribo de Judá, então o arquétipo dele, dele é o leão, um dia eu vou falar sobre isso aqui, então, a paz, ela te ajuda você a atravessar momentos difíceis, sem ser despedaçado pelos leões, o leão da dívida, do nome sujo, do agiota, o leão do despejo, o leão da doença, da infelicidade, casamento destruído, fica em paz, usa o gatilho do eu sou, da espiritualidade, que a porta da salvação é o eu sou, a porta da salvação é o eu sou, o mestre de Jesus falou, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, ele disse, eu Jesus de Nazaré a sua porta, ele disse, eu sou, claro que os religiosos, eles não gostam disso, eles me descem tanta paulada em mim, ainda bem que não me acertam, porque não gostam, mas essa é a verdade, não querem que revela a verdade para você, porque aí se você sabe da verdade, aí você não vai comer na mão de ninguém mais, você não fica preso no A, nem no A e nem no B, você fala, eu sou, e estou vivo aqui agora, e pronto, acabou, não sou preso a ninguém, devo nada a ninguém, só o todo e o universo, porque um somos nós, estamos juntos e misturados, é assim que funciona, então a lei da atração, ela está ligada à espiritualidade, porque se você não se espiritualizar, você não tem paz, não adianta você ficar fazendo curso aqui, fazendo curso lá, porque eu vou, um professor lá falou que se eu comprar um curso, se você não se espiritualizar, não vai adiantar nada, seja um homem ou mulher espiritualizado, não estou dizendo para você, para contar, espiritualidade não tem nada a ver com religião, eu não tenho religião, não gosto de religião, não frequento instituição religiosa alguma, respeito todas, todas elas, respeito mesmo, não falo mal de nenhuma, apenas tento passar informações aqui, para libertar pessoas, que estão presas nas garras aí, muitas vezes, de algumas religiões, mas se você gosta, continue frequentando, não tem problema nenhum, tem coisas boas lá também, porém, você tem que ser um homem espiritualizado, uma mulher espiritualizada, e a espiritualizar, para você se espiritualizar, começa pelo gatilho, eu sou, você quer fazer uma prova, fique por cinco minutos, dizendo, olha que você estiver bem angustiado, bem triste, cheio daquele veneno dentro da sua mente, a cabeça está pegando fogo, você está ali angustiado, com tanto problema, tanta coisa ruim acontecendo, olha que você está naquele desespero, você fala, eu vou fazer o que o Lorde Marinho falou, procura um cantinho, e fica ali só na mente, eu sou, e estou vivo, aqui e agora, eu sou, depois de cinco minutos, você olha no relógio, deu cinco minutos, depois de vinte minutos, depois você olha a energia, que está no seu corpo, como que mudou, falando, nossa, estou me sentindo bem, quase agora, está querendo me matar, agora eu estou bem, porque você se espiritualizou, cria a concepção do eu sou, por isso que eu criei lá, uma aula premium, chamada o batismo quântico, para ajudar as pessoas, a gente se espiritualizar, os decretos do Lorde Marinho, porque, se não, a pessoa vai ficar ele correndo, atrás de cachorro, atrás de uma manada, mas ele não sabe nem, porque aquela manada está correndo, o primeiro cachorrinho viu a lebre, os demais já virou uma manada, então para de correr com a manada, se espiritualize, continue criando as suas concepções, está em paz, você fala, Lorde Marinho, estou numa paz maravilhosa, então, é sinal que a lei da atração do universo, já está trabalhando em seu favor, não, não estou em paz, estou perturbado, estou perturbado, a minha vida está um inferno, então o universo não está trazendo coisas boas para você, você continua ainda colhendo sementes ruins, que você plantou lá atrás, você tem que zerar essas informações, assista essa aula aqui de novo, de novo, e de novo, e se você já adquiriu o batismo quântico, não é porque terminou os 21 dias, que você vai parar de ouvir a aula, continue, fica com ela para o resto da vida, até que todos os seus desejos sejam realizados, por quê? porque vai te espiritualizando, vai te espiritualizando, quanto mais espiritualizado você fica, mais alinhado com o universo você está, quanto mais alinhado com o universo você está, mais as coisas boas vão acontecendo na sua vida, tudo começa de baixo para cima, primeiro você planta a semente, depois ela cresce, depois vem o fruto, primeiro você começa a colocar o alicerce da sua casa, depois você levanta as paredes, depois vem a laje, depois vem o acabamento, porta e janela, e depois terminou tudo, você muda para casa, é assim que funciona, tudo tem começo, meio e fim, tem que prestar atenção nos detalhes, você não vai dormir hoje, acordar rico, amanhã esquece isso, claro, você pode de repente usar a tua fé, usar a lei da concepção, e pode até ganhar na loteria, pode, porque não, já tem muitas pessoas aí, já falei em outras aulas que conseguiram, mas não bota todas as suas fichas na mesma máquina, não coloca aí todos os ovos na mesma cesta, estou fazendo a minha fézinha aqui na loteria, mas para o outro lado você fala, estou me espiritualizando, estou criando minhas concepções, ovos aqui, ovos ali, e ovos aqui, vou até pensar que pega todos os ovos e coloca só na cesta da loteria, vou ganhar, vou ganhar, agora vai, 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 vou ganhar, aí passa um tempo, dois, três, quatro meses, não ganha, aí chuta o pau da barraca, eu não quero saber de Lorde Marinho mais, não quero mais saber de lei da atração, não quero saber de nada, claro, você colocou todos os ovos na mesma cesta, você pode continuar fazendo a sua fézinha, isso aqui não é religião, não tem nada de proibido, não, se você pode crer, tudo é possível que crer, só que você tem que colocar vários ovos em várias cestas, mas o cesta principal é a do meio, que é a espiritualidade, depois vem a direita e a esquerda, mas a central é do meio, é importante, para que os ovos das cestas que estão colocando o lado esquerdo e o lado direito, também venham a funcionar, e é assim que funciona, está certo? Olha isso, eu tento ensinar você como eu gostaria, daqui a pouco vai chegar aqui três horas, e são poucas pessoas que chegam até o final, você chegou até aqui, meus parabéns, você realmente está focado aí na cocriação de uma nova realidade, a maioria já picou a mula, já está lá no canal, no 14º canal, correndo atrás da manada, mas não sabe nem quem viu a lebre, nem sabe porque está correndo, parabéns, você chegou até aqui porque você viu, a lebre, você não está correndo com a manada, um grande abraço e até a próxima aula.